Música Só mesmo com revolução Graças ao rádio e ao parabelo Nós vamos ter transformação Neste Brasil verde e amarelo G é G é T é o Du Du É Lili O G do L G é G é T é o Du Du É Lili O G do L G do L G do L L L O G do L 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 Legenda Adriana Zanotto